Vamos ver o que é que o Vasco está a fazer agora. Olá Vasco. Boa tarde outra vez. Boa tarde. Estamos à chuva. Aliás, é um dos segredos para que a nossa floresta seja tão bonita e tão única como é, efetivamente, o clima que nós temos. Estamos aqui exatamente nas imediações da Escola Vitorino de Mésio, onde a chuva fez uma das suas habituais visitas. Aliás, por isso a nossa floresta é tão verde e tão bonita. Mas vamos agora continuar. Estamos aqui, continuamos na companhia dos alunos do Nono D, aqui do Ensino Básico da Escola Vitorino de Mésio, para conversarmos sobre um dos aspectos que é também muito importante quando se fala em promoção e divulgação ambiental nesta ecoescola e que tem a ver com as visitas de campo, as visitas de surdo que professores e alunos realizam ao longo do ano e que vão poder ver fora dos muros da escola, conseguem ver, efetivamente, o que é que se está a passar em termos de promoção e divulgação ambiental. Tenho comigo duas alunas exatamente do Nono Ano. Como é que se chama? Beatriz. Beatriz e a? Sabrina. Olá, minhas amigas. Muito obrigado por terem vindo. Estão a gostar do Nono Ano? Está a correr bem? Sim. Boas alunas. Obviamente e dentro do Nono Ano. Obviamente e dentro do Nono Ano. Bom, e estas questões ambientais e ligadas à floresta, isto não está, obviamente, todos os dias nas vossas preocupações, mas de vez em quando pensam nisto? Sim. É? Por exemplo, visitas de surdo. O que é que vocês têm feito ultimamente? Já visitámos três paúes e fomos às Baías da Agóvoa. E então, o que é que achou? Os paúes, basicamente, conseguimos observar várias espécies de aves e nas Baías da Agóvoa. Então, devemos observar espécies endémicas, vários tipos de espécies que invadem cá a noceira. E o que é que a menina achou mais interessante? Na das Baías da Agóvoa, achei mais interessante toda a biodiversidade daquela zona e também tínhamos vários animais lá, pássaros. E, na parte dos paúes, ver aquelas aves todas diferentes, de vários locais. E foi bastante... E hoje estamos a falar neste programa, essencialmente, sobre as florestas. E vocês que estão aqui na comunidade escolar, que conselhos é que dão às pessoas que, às vezes, tratam assim menos bem a nossa floresta? Acho que, penso que estão a desperdiçar coisas que não tenho noção de quanto maravilhosas podem ser. E que deviam ter cuidado porque, por causa dessa situação dos incêndios que houve no continente, deviam se preocupar mais porque cá também há floresta e também pode acontecer o mesmo. Apesar de que a humidade faz com que a coisa seja felizmente menos gravosa. Muito obrigado pela vossa participação. Bom, e nesta intervenção, além da prestimosa colaboração da direcção da escola, contámos também aqui com a colaboração do professor Filipe Barata, que nos acompanhou. E ainda, voltando a este assunto das visitas, é importantíssimo pegar nos miúdos, levá-los ao terreno. E aí, o que é que acontece do ponto de vista de quem está a ensinar? É maravilha. É maravilhoso. É maravilhoso poder-se ir com os alunos do recinto escolar e visitar as áreas do Parque Natural da Ilha Terceira. Graças ao apoio que temos tido aqui no Municipal da Praia da Vitória, conseguimos realizar várias visitas a áreas mais distantes, que obrigam o transporte escolar. Outras mais perto, nomeadamente os paus, o pulo da praia, o pulo do Galo Jardim, o pulo do campo da praia, em que podemos ir normalmente back-foot. Nós estamos ao mesmo tempo conversando a ver estas imagens da vossa horta e das estufas, etc. Bom, até onde é que poderá ir este projeto? Do ponto de vista de quem, como no seu caso, que se entrega a esta questão de alma e coração, até onde é que poderá ir este tipo de projeto? O que é que se pode fazer ir mais além? Desde que haja um envolvimento e boa vontade da comunidade escolar, pode ser muito longe. Pode ser muito longe porque a maioria das escolas tem espaços verdes exteriores atualmente subaproveitados, e quando digo subaproveitados é apenas em realvar, que podem ser utilizados para plantio, seja de verduras para alimentação, nomeadamente em comunidade coexistente com plantas endérmicas. Portanto, por exemplo, o conceito Forest Garden, que é um conceito de uma horta sustentável por ela própria. Muito obrigado pela sua ajuda também aqui neste nosso programa, e as maiores felicidades para si e para as suas turmas. Muito obrigado pela vossa presença. Bom, e nós despedimos então aqui da Escola Secundária Vitorino Mésio, onde tentámos também trazer ao programa esta outra visão de quem na escola, na comunidade escolar, se preocupa também diariamente com o ambiente, neste caso também com as florestas, com este património tão único, raro, exclusivo e nosso, e que vale a pena preservar. Obrigado, Vasco, e trouxeste-te muito bem. Bem, fica então também concluída esta tua participação neste programa, vamos-te ver mais à frente, mas numa peça que o Vasco Pernos realizou.